Salve, salve, povo do canal Verdão MVVC. Mais uma missão bem difícil aqui por Tietchan Zé. Falarmos sobre esse momento do Palmeiras, um momento bem complicado, um momento bem complicado também para o nosso novo técnico, onde tem vários desfalques. Nós fizemos uma relação dos jogadores que estão afastados, os jogadores que estão convocados e os jogadores que terminaram de estar infectados. Essa missão é dura, mas nós vamos falar também sobre o desempenho, a sequência de 100% do nosso novo técnico Abel e vamos tentar trocar ideia aqui nesse vídeo da manhã dos Notícias MVVC. Tamo junto. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Participe conosco sempre das nossas resenhas, às quatro, entre quatro e cinco horas nós vamos lançar um outro vídeo compilado da parte da manhã e à noite, 11 horas da noite, a gente vem com a resenha onde você vai participar mais do que nunca no chat, através dos áudios e sempre com a gente aqui tentando fazer uma bagunça organizada como eu sempre falo para você se sentir mais em casa possível porque eu falo que esse canal aqui não é meu. Esse canal é seu, esse canal é de todo mundo, cara. O projeto foi feito para que todos possam ter a voz. Tamo junto, vamos para as notícias MVVC. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like aí, ó. Tamo junto. E vamos para os desfalques do Palmeiras nos próximos jogos, né? Os infectados, os que foram convocados e os que estão lesionados e nós vamos dar a previsão para a volta deles. Os infectados, previsão de retorno. Luan, dia 24 do 11. Gabriel Menino, 26 do 11. Rony, 27 do 11. Danilo, 27 do 11. Gabriel Silva, 27 do 11. Vinha, 29 do 11. O Verão, 29 do 11. Minestrosa, 29 do 11. Os dois foram ontem, junto com o Vinho, que descobriram que detectaram, infelizmente, essa doença aí, né? E o Imperiur, que hoje foi diagnosticado, dia 3 do 12. Os lesionados, previsão para retorno. Wesley, 2021. Felipe Melo, 2021. Zé Rafael, 22 do 11. A previsão para ele voltar a campo. Convocados, previsão de retorno. 18 do 11. O Everton. Gustavo Gomes, 18 do 11. Então, é bem complicado, porque nós temos os jogos. Ceará e Palmeiras. Goiás e Palmeiras. Delfim e Palmeiras. Palmeiras e Atlético Paranaense. Palmeiras e Delfim. Estamos em maus lençóis. E o Abel, realmente, ele vai ter que tirar leite de pedra para tentar organizar esse time aí com tantos desfalques. A gente acredita nele, acredita no potencial dele, mesmo porque ele demonstra isso, né? Nas suas coletivas e até mesmo na forma como ele conduz os treinamentos ali. A gente percebe que ele é um cara bem autêntico. Um cara bem... Tem a perspicácia. Consegue detectar o melhor e o pior de todos os jogadores. e até mesmo, como nós falamos na entrevista, ele demonstra isso daí. O que vale a gente ressaltar? Gabriel, o Verão estava ali no jogo contra o Fluminense. Naquela comemoração, todos se abraçaram, todos ficaram felizes. Óbvio, fizeram um gol. Mas no suor, a gente sabe que também prolifera um monte de coisa. O cara ofegante também solta várias partículas. Então, o Verão estando ali, tendo contato com os outros dessa forma, a tendência é que os outros também peguem. Não precisa ser nenhum mágico, nenhum ter bola de cristal para que a gente consiga entender isso daí. Então, infelizmente, provavelmente vai vir mais jogadores aí e mais problemas para o Palmeiras, que o palmeirense não tem um dia de paz. Nós sempre estamos aí lutando contra os inimigos, né? Que nos rodeiam. Vamos para a sequência aqui, ó, de 100% de aproveitamento do nosso técnico, a Bel. A reportagem é da Globo.com e eu li ela, eu vou fazer um resumo para vocês aí, para a gente não perder muito tempo diante dessa reportagem, né? Ué, não entrou por quê? Fala para mim. Mas vai entrar aqui, ó. Aí, vamos lá. Agora sim. Vamos lá, ó. Sequência de 100% é intensidade e mudanças. Como a Bel conquistou a confiança do Palmeiras e dos jogadores, claro, óbvio, né? Aqui fala sobre a intensidade de treinamento dele, fala sobre a sua capacidade, sobre os quatro jogos de 100%, como ele está enfrentando os problemas, né? Aqui ainda nem está atualizado diante dos outros jogadores que já foram detectados infectados, né? E está falando sobre as declarações dele, ó. A forma como ele mostra as suas declarações é algo que a gente falou aqui agora interiormente. E fala sobre a zaga do Palmeiras que é o quanto ela é sólida, né? No momento. Saiu o Gustavo Gomes, saiu o Luan, entraram o Renan aqui, ó. O Renan e o Emerson, o Emerson Santos, que não era, que inclusive o próprio Abel disse, eles não eram aproveitados. O Abel conversou com eles no particular, pediu mais empenho até nos treinamentos, aí eles mostraram o potencial deles em pouco tempo e fez com que o Abel os colocassem ativo aí na zaga do Palmeiras, fazendo com que eles fizessem bons jogos, né? Então nós temos uma grande, é uma grata surpresa ali na zaga. O próprio Renan, eu acredito que todos, caiu na graça de todos aí. Bom, gente, é dessa forma que a gente termina o vídeo aqui. Peço o like para vocês, se inscrevam no nosso canal. A qualquer momento, se sair alguma notícia, nós vamos estar aqui para você, para tentar fazer esse compilado do que é melhor e do que é pior para os próximos dias aí, principalmente focando agora, na quarta-feira, um horário horrível, sete horas da noite, nós vamos fazer a cobertura especial, lógico, das nossas casas entre Ceará e Palmeiras, garantindo a vaga lá. Então, agradeço a todos que tiveram a paciência de estar aqui comigo, peço licença para sair da casa de vocês, respondendo mais uma vez, esse canal é feito para você e eu não me sinto dono do canal Verdão MVVC, o canal é de todo mundo. Tá bom? Tamo junto e até a próxima.